Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, escreve aqui embaixo, gente, compartilha também pra tá ajudando o canal e deixa sua opinião aqui embaixo sobre o assunto que eu vou falar. Vamos falar de Sarah Kelly, né, gente, que abriu um vlog mais ou menos de 14 e 13 minutos, coisa que geralmente ela não mostra, né, gente, ela faz um vlogão aí quase todos os dias falando sobre a situação lá onde ela mora na Pratinha, porque Pratinha é Minas Gerais, né, gente. Pra quem sabe e pra quem não sabe, Minas está em estado de calamidade, muitas pessoas perderam muitas coisas, né, gente, barragens se abrindo, enchentes, né, então, infelizmente, lá o povo tá sofrendo bastante, muitas pessoas, mas não a Sarah Kelly, né, gente. E aí ela mostrou que eles estão bem, o que eles estão passando de dificuldade é que o Wilker não está conseguindo tirar o leite das vaquinhas, e aí esse que tá sendo transtorno, eles também não estão conseguindo sair de casa por causa da estrada lá, que tá com problema, né, devido às fortes chuvas, e aí o que me chamou a atenção, gente, foi que teve uma hora lá, aí ela mostrou também a cor da água que tá saindo da torneira, tá meio turva, né, porque é água de nascente, só que ela falou que eles estão tomando a água do filtro, né, filtrada, então não estão tendo problema pra tomar água, né, pra fazer comida, etc. Mas o que me chamou a atenção, gente, foi esse cachorro da Sarah Kelly aí, esse cachorro da Sarah, ele era branquinho, limpinho, olha a situação que está o cachorro, gente. Teve até um comentário aqui, lá nesse vídeo dela, de uma inscrita falando que quando o tempo melhorar, esse cachorro precisa de tomar um banho daqueles, mas eu tenho minhas dúvidas, gente, eu tenho minhas dúvidas porque o pelo dele tá bem escuro, creio eu que não é só agora, na época de chuva, que ele tá sem tomar banho, não. Esse cachorro, pelo que me consta, deve estar uns bons meses sem tomar um banho, gente, sem uma higiene, né. Eu não sei que raça que é esse cachorro, não sei se é cachorro mais de ficar dentro de casa, ou assim, pastando, né, vamos dizer assim, solto, né, gente, não sei, então não faço a menor ideia. Mas isso me chamou bastante atenção, a sujeira imundice que tá esse cachorro. Coloquei duas fotos pra vocês estarem vendo aí, porque realmente é o cachorro da Sarah. Eu não sei se é aquele cachorro que eles foram buscar numa outra cidade, não tô por dentro disso, gente. Eu acho que é tal de Yankee, Yanco, alguma coisa assim o cachorro, o nome do cachorro. Mas eu fiquei pensando, gente, infelizmente, lá na Sarah eles mostram muitas coisas por cima, os bichos continuam sendo, assim, maltratados, né, gente, não sendo bem cuidados, infelizmente. Sempre aquelas blogueiras mostram, né, gente, comprei o cachorro tal, ganhei o bichinho tal, meu pet isso aqui, mas a realidade é que não são bem tratados, né, infelizmente, né, essa aqui é a realidade, ela mostrou até nessa foto, ela mostrou ele bem rápido, não mostrou ele, mostrou o lugar, né, e aí ela tirou o rato da câmera. Provavelmente porque sabe, com certeza, algumas pessoas iriam reparar nisso daí, né. Outro ponto desse vídeo também, gente, foi a irresponsabilidade do neném e do Wilker indo na cachoeira, cachoeira próxima à casa da Sarah Kelly lá. Eles têm um córrego, né, e têm uma cachoeira. A cachoeira, gente, estava com um grande volume de água, muito mesmo, porque, afinal de contas, a gente está tendo tempestades aí, né, com muita chuva, e aí, com certeza, rios, lagos, córregos e outros lugares, né, gente, inclusive cachoeira tem uma queda d'água muito grande. E aí a responsabilidade do Wilker foi, ele disse lá que se a água estivesse mais limpa, ele ia cair na água, ia tomar um banho de cachoeira, etc. A Sarah, depois, né, gente, que terminou esse pedacinho do vídeo, onde o Wilker estava lá na cachoeira, disse que era só brincadeira dele, que claro que não, obviamente que não, que ele não ia pular na água, porque o Wilker está de bobeira, não sei o quê. Não sei, né, gente, infelizmente, brincando com a natureza aí, com a natureza não se brinca, né, gente, por mais que eles são da roça, eles conhecem muita coisa, mas a água é sempre traiçoeira, ainda mais nessas condições, né. E aí foram essas as observações, gente, a Sarah reclamando e tal, e aí eu fiquei pensando, imagina as pessoas que perderam tudo, gente, pessoas, inclusive, que perderam a vida. Ela está lá guardada, né, em questão do leite da vaquinha, só vai incomodar a vaca, né, gente, pelo que eu sei, tem que ser tirado todos os dias, porque senão incomoda, né, as tetas das vacas ficam cheias de leite, isso incomoda. Agora, não vai mudar no orçamento deles, mensal, anual, até porque eles vivem, é da renda do YouTube, né. Ela falou lá que, respondeu no Instagram, que a renda é feita do YouTube, do Instagram e das vaquinhas. Ah, me engana que eu gosto, gente, porque aquelas vacas não rendem grande coisa, não, gente. O YouTube, com certeza, rende muito mais, e é nisso que eles se apegam, né. Mas põe aqui embaixo o que vocês acharam no vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau!